Primeiro, nomenclatura, triângulo, certo? Aí depois, quadrilátero, beleza? Não é trilátero, que engraçado, né? Primeiro é triângulo, certo? Três lados. Aí depois tem, não é quadriângulo, é quadrilátero, aí começa a falar que é o lado, certo? Quatro lados. Depois, pentágono, beleza? Beleza? Pentágono, hexágono, certo? Eptágono, ou seja, aquela coisa clássica, o nomezinho da frente é o número de lados, âgono, por causa dos ângulos. Já deve ter percebido, né? O cara tem cinco lados, tem cinco ângulos, certo? Depois, octa, octógono, beleza? Certo? Decagono, dez lados, dodecagono, doze lados e coságono, vinte lados. Não tem que decorar todos, todos, né? Mas tem que ter uma boa noção, pelo menos, daqueles clássicos. Ah, o Brasil vai ser heptacampeão. Ah, então é heptágono, sete lados, né? Então, tranquilinho essa parte. Agora, duas coisas importantes. Isso aqui é chamado de ângulo interno. E quando eu prolongo um dos lados e meço o ângulo que esse prolongamento faz com o outro lado, é chamado de ângulo externo. Tu precisa saber qual é a soma dos ângulos internos e externos de qualquer polígono do mundo, do universo. A soma dos ângulos internos, eu preciso saber, preciso que tu saibas isso. I1, I2, I3, I4, I5. Nós temos que saber somar em qualquer situação esses ângulos. E aí eu vou lá, esse é o E1. Aí eu prolongo E2, prolongo E3, ângulo externo 3, prolongo E4, ângulo externo 4, prolongo E5. Ângulo externo 5. Certo? Temos que saber a soma dos ângulos externos e dos ângulos internos de qualquer polígono convexo do universo, possível na mente humana. Então, vamos lá. Vou pensar no ângulo externo primeiro. Imagina que esse negócio está desenhado no chão e eu vou caminhar. Eu vou caminhar sobre esse polígono. Esse braço vai medir a direção em que eu estou caminhando. Eu parti daqui. Aí eu vou lá, caminho até lá, reto, né? Chego lá e viro, né? Concorda comigo? Caminho. E viro depois quando chegar o novo vértice. Tudo bem? Caminho. Chegou o novo vértice. Eu viro. Caminho. Chegou o novo vértice. Eu viro. E quando eu dou a última virada, eu voltei à mesma posição em que eu estava. Concorda comigo? Certo? E que ângulo eu giro quando eu faço isso aqui? 360 graus. Por isso que a soma dos ângulos externos, independente do número de lados da figura, dá 360 graus. Muito doido, né, cara? Pode ter um milhão de lados. Soma dos ângulos externos. 360 graus. Como explicar? Se são um milhão de lados, não são um milhão de ângulos externos? Como é que essa soma não dá maior, então? Não dá maior ou não. Quanto maior o ângulo interno, menor o externo. É, explica. Explica. Uma explicação, de repente, no português, um pouco mais viável para a galera entender, é porque os ângulos diminuem. Ficam vários ângulos, mas diminuem. Então, a soma dos... Imagina, para eu poder conseguir colocar um milhão de ângulos, eu tenho que ir mudando o ângulo bem... Um milhão de lados? Eu tenho que ir mudando o ângulo bem pouquinho em pouquinho, né? Então, olha só como ficou diminuindo os ângulos externos. Certo? Então, ficaram um milhão deles, mas todos diminutos. Então, na hora de somar, continua dando 360. Muito legal. Como é que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180. Tu concorda que pode pegar qualquer figura que não seja um triângulo e decompor em vários triângulos? Então, pronto. É só tu fazer isso. Como era um, dois, três, quatro, um quadrilátero, eu transformei em dois triângulos. Isso mais isso mais isso dá quanto? Isso mais isso mais isso. Então, se eu quiser somar esse, que é o ângulo interno do quadrilátero, esse, que é o outro ângulo interno, esse e esse, claro que vai dar duas vezes 180. É isso aí. Duas vezes 180. Essa técnica é ótima, né? Acabou só com essa técnica do Detona. Desde que a figura esteja na tua frente, né? Pra tu ir lá fazer a divisão e calcular. Mas e se o cara vai lá e pede? Um polígono convexo tem 37 lados. Fazer um polígono com 37 lados e decompor em sei lá quantos malditos triângulos? Pode ser chato, né? Então, de repente, vale a pena a gente pensar. Quando era um triângulo, era 180 a soma dos ângulos internos. Ah, depois eu vou querer a prova disso. Eu quero depois que me prove matematicamente porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Essa é um exercício da apostila. 180. Quando passamos pra quadrilátero, a soma dos ângulos internos passou para 360. Combaram comigo? Se for um pentágono, vamos ver. Pentágono, vamos ver. Um triângulo. Três triângulos, né? Três vezes 180. Então, vou escrever até assim. Fica mais fácil vocês enxergarem. Duas vezes. Três vezes 180. O próximo vai ser quanto? Quatro vezes 180. Então, como é que eu monto uma fórmula pra calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono que tenha N lados? Esse aqui tinha três lados, né? Esse aqui tinha quatro lados. N igual a quatro. Esse aqui, o N igual a cinco. Se eu pegar o número de lados, diminuir dois e multiplicar por 180, diminuir dois e multiplicar por 180, funciona. Por isso que é N menos dois, vezes 180. Essa é a formuleta pra calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. Chega, né? Muita coisa já. Pode se divertir. Ó, 27 ali, ó. Começa te pedindo pra provar por que que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Usa a aula passada. Tenta fazer uma reta paralela em algum lugar ali, usar a ideia dos alternos internos que eu acho que sai.